Olá e bem vindas a mais um vídeo. Então, para hoje eu venho-vos com o que é que eu levei de cuidados de rosto e de cor para Portugal e eu no vídeo passado mostrei-vos o que é que eu levei de maquilhagem e eu sei, foi muita coisa. Eu não levei assim tanta coisa de cuidados de rosto, mas sem mais demoras eu vou-vos mostrar tudo o que levei dentro desta mala. Por isso, vamos começar. Bem, a mala é assim, ela é bastante arrumável, se é assim que se pode dizer, tem bastante espaço. Também tem assim bolosinhas de lado e deste e eu vou-vos mostrar o que é que está aqui. A primeira coisa que eu levei foi este perfume da gama Pink, que faz parte da Victoria's Secret, vocês já sabem. É a irmã mais nova da Victoria's Secret e é o Wild and Breezy e chora tão bem. Vocês sabem o quanto eu adoro este perfume. Eu amo o perfume Portugal, fica aqui. Perfume Portugal, porque eu usei muito nas férias e então fiquei com o cheiro deste perfume associado a Portugal. E cada vez que eu tenho saudades, vai me dar da praia e dos bons momentos que eu tive lá, portanto, gosto muito, muito dele. Para os cuidados do rosto, eu levei dois desmaquilhantes, levei este da The Body Shop, que é o Cleansing Oil, ele é muito bom. Vocês sabem o quanto eu gosto disso, já vai aqui, olhem só o que eu tenho desado, e a segunda embalagem. E levei também esta Cleansing Butter, também da The Body Shop, muito boa. Eu utilizo ele os dois juntos, porque assim, ela deixou assim uma película gordurosa na pele e eu não gosto desse efeito, portanto, eu aplico isto na pele toda. Isto desfaz a maquilhagem completamente e depois venho com o Cleansing Oil e aplico para também tirar a gordura que isto deixou. Isto pode não ser muito bom para pessoas que tenham pele oleosa, porque ele é bastante gorduroso, mas a sério, para a minha pele já vai assim. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui já não tem nada. Ele é mesmo cremoso, olhem. Ficamos todas assim, parece aqueles homens que vão fazer culturismo, sabem? E se metem todo em Ollie Johnson, todos esbredantes. Quase é para fritar um ovo estrelado. Levei também o meu Vitamina E da The Body Shop, que eu gosto muito. Para a minha pele é fantástico, eu meto isto e no dia a seguir acordo com a pele de bebê. E como em Portugal eu estava a apanhar muito sol, então isto foi o meu aliado. E mesmo assim eu apanhei um bocadinho de escaldão no nariz, portanto, adoro esta pequena embalagem. Também é a minha segunda e sem dúvida que vou comprar outra. Para cá me levei este da Liz Earl, que é o Skin Repair Moisturizer. Muito bom para peles secas e... Já não tenho nada. Só tenho um bocadinho de nada e eu acabei quase toda em Portugal. Muito hidratante. Mas eu agora quero ver se compro outro para ver se... Porque assim, eu tenho aqui... Aparecem-me aqui muitas burbulhinhas. Não sei, a minha pele fica muito congestionada nesta zona. E quero ver se compro outro creme ou outro esfoliante para ver se me livro desta zona problemática. Mas eu gostei muito. Isto para peles secas, a sério. Isto é mesmo para peles secas ou sensíveis. É muito, muito bom. E a gama da Liz Earl Ever é bastante boa. Eu levei outra coisa deles também. Levei esta máscara de... Não é de argila. É uma máscara nutritiva. Que tem apricote, tem borage. Que eu não sei o que é. Tem óleos. E é muito boa. Ela reidrata a pele. Ela deixa a pele ser mais clave. Portanto, eu usei-a quando apaguei o escaldão em Portugal. E a minha pele ficou muito, muito mais hidratada. Para o protetor solar, para além daquela que eu vos mostrei no vídeo da maquilhagem. Que é o da Vichy. E o que tem cor. Eu levei também este da La Roche-Posay, que é 50+. É assim, eu gosto dele, mas ele fez-me um bocadinho de alergia quando eu o apliquei. Portanto, eu passei sempre a utilizar o outro. Não sei muito bem o que é que vou fazer com este protetor. Talvez o passe a aplicar no corpo. Não sei porquê. Eu não o quero voltar a aplicar na cara. Mas também não o quero de estar fora, não é? Porque ele está praticamente novo. Portanto, se calhar aplico no corpo. Se bem que em Londres eu não vou andar com uma dava em Portugal vestida, não é? Não sei. Digam nos comentários o que é que eu devo fazer com o protetor, porque não faço a mínima ideia. Levei também, que não me poderia deixar de ser, o meu vitamina C da The Body Shop. E ele é um energizing face spritz. E vocês sabem o quanto eu gosto disto. Isto é assim, imaginem. Vocês acordam de manhã frescas, não é? Depois vão para a escola ou para o trabalho. E quando chegam a casa, a vossa cara está tipo mesmo murcha, como as flores que não têm água. Estão mesmo... Vocês metem isto ou vá 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 vum. Vocês parecem ainda uma máquina de transformação daqueles programas em que as pessoas têm problemas de vestido e depois vão para aquelas máquinas e saem outras. Vocês metem isto e a vossa pele sai outra. A vossa maquilhagem fica muito, muito melhor. A vossa pele fica mais brilhante. A dizer, recebi amor. E eu levei isto e também fez milagres quando a minha pele estava mais desidratada ou mais seca pelo sol. Portanto, aconselho. Levei também as minhas lentes de contacto porque nunca se sabe o que é que pode acontecer. As minhas são estas da AQView. Oasis. Oasis? Como é que se diz? Isto é da Johnson & Johnson e as minhas são menos 6 e menos 6,5. Eu sei, eu vejo muito mal. Portanto, elas vêm assim numa caixa. Ai, meu Deus do céu. Não tenho nada aqui. Eu só tenho uma aqui. Queria ver que eu perdi uma lente. 9 em folha. Tenho que encontrar outra lente, senão... Senão vai ser um problema na rua. Oh, meu Deus do céu. Depois deste vídeo eu tenho que ir bem mal procurada a lente. Sério, tenho nada aos calor já. Para o cabelo eu levei este anti-freeze primer do John Frieda e isto funciona como se... Imaginem, um primer de rosto. Nós aplicamos para alisar a textura da pele e para que a maquilhagem dure mais tempo. E este primer de cabelo ele é cremoso e aplicamos com o cabelo molhado depois do banho. E o que é que ele vai fazer? Vai fazer com que todos os produtos que nós ponhamos a seguir fiquem durante mais tempo. E ajuda também a que o nosso cabelo não fique frisado. E para mim isso é muito importante porque o meu cabelo é uma chuva de leão toda selvagem. Por isso eu gostei muito dele. Eu tenho nada a gostar e eu acho que vou gostar ainda mais quando vier a chuva. E eu levei também esta água de coco que é o Weightless Hydration Oil. E ele tem... Ele diz que cheira a coco. Eu não gosto de cheira muito a coco porque eu não gosto de cheira a coco. Portanto para mim está bom. E eu aplicava isto assim nas pontes e o meu cabelo ficava mais brilhante. Porque assim como o meu rosto também o meu cabelo é seco. E eu aplicava ou depois de ir da praia ainda hoje aplico. E ficava assim mais brilhante, mais suave. Com a aparência da Disney qualquer. E eu tenho gostado muito dele. Apesar de não ter parecido que eu não tenho utilizado quase nada. Eu tenho. Mas eu não aplico diretamente assim no cabelo porque eu não quero que ele fique muito, muito, muito oleoso. Aplico nas mãos, massajo e puxo para assim e tchananã. Pronto para ir. A última coisa que eu levei, vocês já sabem e já conhecem. O meu creme sensual da Victoria's Secret. O Pure Seduction. Eu gosto muito, muito, muito deste creme. Chama-me a sensualidade. Estão a ver? Isto é mesmo menina flirty, jovem, adolescente. Isto é a minha aventura. Sensualidade. Pronto para a sedução, percebem? Cheira também. E eu levei o porquê. Eu não consigo. Não consigo separar este creme. Ele é muito, muito bom. E o Fábio aprova. Mesmo. Porque vocês entrem numa Victoria's Secret, por favor, cheguem este perfume. E um perfume muito bom também da Victoria's Secret é o Pure Cotton. Pure Cotton é muito bom. Cheira mesmo muito, muito bem. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito que tenham gostado. E já são umas 8 mil aqui no canal. Eu estou bem-me contente. Muito, muito obrigada por subscreverem e por estarem a gostar dos vídeos. E isso tudo. Vocês sabem que eu não tenho jeito para estas coisas. Mas muito, muito, muito obrigada. Como viram, este vídeo foi um bocadinho mais curtinho que aquele das coisas que eu levei de maquilhagem. E eu levei muitas coisas de maquilhagem. Olhando para trás eu vejo o quão exagerada eu fui. Sinto que não precisei de... Quando estivem por lá, sinto que não me faltou nada a nível de cuidados de rosto, cabelo, corpo. Portanto, fiquem contentes com o que eu levei. E digam nos comentários qual é que é o produto que vocês não dispensam para rosto quando vão de férias. Sem contar com o produto de azudar. E eu espero que vocês todos usem o produto de azudar durante o ano inteiro. Ok? Nós não queremos chegar aos 50 anos com pele de 80. Queremos chegar aos 50 anos com pele de 25. Vá de 30 no máximo. E já sabem, vemos-nos no próximo vídeo. Muitos beijinhos.